Quando eu te trago a barriga da menopausa, faz o quê? Ajuda, desencadeia ou piora os sintomas da menopausa? Ou vice-versa? Sim. Imagina que você passou a ter uma barriga. Você começou a ter inflamação. A inflamação vai piorar todos os teus sintomas, incluindo um calorão, incluindo uma insônia, incluindo uma alteração do teu humor. Porque o teu humor está muito relacionado à produção de neurotransmissores. E se essa inflamação, que já pode estar começando no seu intestino, que é o órgão produtor de neurotransmissores, seja a serotonina, seja a dopamina, isso vai afetar o teu humor? Sim. Mas já está refletindo o quê? Que o corpo já não está bem, que o corpo já está em disfunção. E aí a barriga começa a crescer. E a inflamação começa a piorar. E qual que é a tendência dos sintomas? Só piorarem. Só piorarem, rainha. Por isso o quê? Quando eu trago para você ter barriga, se você a tem agora, que você está me assistindo, não importa o tamanho dela, porque ela pode estar começando, o que significa? Que o seu corpo está em disfunção. O que é disfunção? É o desequilíbrio. Tudo está piorando, ele está em desordem. E se ele está em desordem, o que acontece? Os sintomas começam a se expressar e você fica numa loucura, indo em vários profissionais de áreas diferentes, seja no reumatologista, seja no ginecologista, seja no neurologista, porque a tua memória pode piorar, o teu sono já tende a ficar pior, buscando resolver vários problemas. E você não entende o que está acontecendo com você. Mas o que você tem que entender que tem uma causa e onde você tem que tratar para resolver todos os problemas ou a grande parte deles? Buscando a causa. O que está me levando a? O que me levou a engordar? Mas o engordar está me trazendo o quê? Como a piora dos sintomas que eu já comecei a apresentar. E você começa a entender que é possível sim. Já disse para você que tem um caminho e o caminho é a proposta que eu trago, que é você emagrecer pelo menos 10 quilos em três meses e acabar com a barriga da menopausa. E se você está agora mentora, é possível? Claro. Certeza que sim. É isso que você tem que fazer, é essa ação que você tem que tomar. Por isso que eu falei no começo, e digo, repito agora, você tem que participar para começar a dar os primeiros passos da Semana Magra e Saudável, que é um evento gratuito, que já está aí disponível o link para você se inscrever, que é maravilhosaeventos.com.br, que vai acontecer do dia 4 ao dia 10. Pinha, você não pode abrir mão disso. Se você agora já se conectou com todos esses sintomas que você está apresentando, por que você vai ficar fora? Se você tem que... Se você já tem um caminho para uma solução, a solução, qual que é a solução? Acabar com a barriga da menopausa. Então...